São José dos Campos avançou para a fase laranja do Plano São Paulo. Comércio, shopping, restaurante voltam a poder abrir até as 20 horas com ocupação restrita de 40%. Nesta fase, o consumo local em bares é proibido. Também não será permitido música ao vivo e atuação de DJs até o dia 28 de fevereiro. Dados apontam que a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid na cidade está em 65,1%. Quando São José passou para a fase vermelha, há 18 dias, a ocupação estava próxima a 83%. A população entendeu e cumpriu o papel dela. Voltou a ficar mais tempo em casa, voltou a restringir mais os seus deslocamentos. E isso foi muito positivo e que os números começaram a cair. Você confere mais notícias no site da Prefeitura e nas nossas redes sociais.